Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Desemprego em setembro tem a menor taxa para o mês desde 2002 A partir de novembro, documento único vai comprovar quem está em dia com os impostos E ainda, campanha pelo enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes está sendo feita em todas as capitais do Brasil Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!